Música O camping foi uma das coisas que mais despertou curiosidade em mim sobre o café especial, lá atrás, quando eu comecei a estudar o café especial. Achei muito interessante, me fascinou bastante a técnica do camping. E houve uma relação forte com o conceito da cafeteria. Que é um conceito de trazer as pessoas para o café especial. Então eu vi que através do camping poderia ser uma porta de entrada das pessoas para o café especial. Eu já gosto de café desde que eu nasci. Tomo café, aos três anos eu tomava expresso. Minha mãe de Eloy é expresso junto com água, prano. E daí quando eu pensei em montar um negócio, eu comecei a estudar café. E daí descobri o café. E comecei a fazer cursos no café. Foi o meu primeiro local de cursos. E daí eu entrei nessa área a partir disso. Fazer uns quatro anos e pouco. Completamente. Eu acho que... Principalmente a terceira onda. Ela, na verdade, é mais do que o café em si. Ela é todo um conceito, um estilo de vida. O ambiente, ele tem que corresponder ao conceito do que é o café especial. Então se você pega as cafeterias lá fora, todas elas têm projetos muito interessantes de arquitetos. Aqui também hoje é uma coisa que tem muitas cafeterias se preocupando com esse lado do design, da arquitetura do espaço. E os arquitetos, de uma maneira geral, eles gostam muito de café. Até porque a gente fica de madrugada fazendo trabalho e precisava de uma cafeína. Então é algo que realmente os arquitetos consomem muito café no dia a dia. O que viveu onde a gente está agora era o meu quarto durante mais de 20 anos. Quase 30 anos foi meu quarto. A madeira do balcão a gente reaproveitou. A gente pegou a madeira que era o piso do quarto, restaurou ela e revestiu o balcão. A gente não blanda café aqui, não tem nada contra cafeterias, nem lugares que blendam café. Só que a proposta do café é justamente você focar muito na origem, nas características diferentes entre cada avião, entre cada fazenda. Então a gente sempre trabalha aqui com café de origem única. E a gente está trabalhando hoje com torrefações que se propõem de uma maneira geral e trabalhar nesse mesmo conceito. Hoje a gente tem o ovo, rica e virgina, quatro mesmas. Nós vamos ter o café de café. A gente vai ter também o expresso tônica, já temos o nível. Nós vamos fazer uma versão diferente com o cold brew. E nós vamos ter os cold brew com os cafés da casa, que serão cold brew de origem única também. Vamos elaborar com os nossos cafés que já são cafés de origem única. E assim ficou pronto.